Vai na fé! Última semana, Sol vai descobrir que pra ser famosa tem um preço. A gente chegou até mais cedo, que eu tô muito nervosa e ansiosa pra ver o clipe, né? Que eu não vi ainda. Faz parte da emoção você assistir junto com o Brasil. Hoje. Agora, sem mais delongas, Sol e o seu clipe. Te quero bem aqui comigo. O que é isso? Não foi isso que a gente gravou. Desliga isso! Vai na fé! E próxima segunda, para tudo, vai começar o Fuso E. A sua nova novela das sete. Muita sorte! Muita sorte! Legenda Adriana Zanotto